Fala galera, a gente tava dando uma editada aqui nesse vídeo que vocês vão assistir agora e a gente percebeu que o vídeo tá bastante granulado, a gente não sabe o que foi, o que aconteceu a gente imagina que o Easy estivesse muito alto, tendo em vista que a câmera é nova a gente ainda não sabe mexer direito, estamos aprendendo mas o que importa é o conteúdo desse vídeo e a gente espera muito que abra a cabeça das pessoas consiga tirar dúvida e aprenda bastante com o que a gente falou então é isso, assista esse vídeo agora E aí galera, tudo bom com vocês? a gente tá aqui ó, como vocês estão vendo, no ambiente novo, aqui no quarto no quarto aqui do Roger no quarto, casa, cozinha, sala no momento a gente tá aqui na sala de estar é, a gente montou aqui a sala de estar e aí a gente tá gravando esse vídeo aqui em colaboração com o Roger do Vambora Oficial, inclusive já segue logo ele aí no Youtube que tem um projeto muito legal também, de viagem uma proposta diferente é uma proposta de interação artística através da música e do cinema é, segue aí no Youtube e todas as redes sociais é tudo Vambora Oficial então a gente tá aqui pra gravar esse vídeo em colaboração pra responder pra vocês uma das perguntas que a gente mais recebe né Roger como ganhar dinheiro viajando, aliás, não só viajando né como se sustentar na estrada Exatamente, que pra todo mundo acho que é um negócio meio que inatingível assim é algo... É porque pra quebrar, acho que esse negócio, esse sistema, como a gente chama de sistema é uma, dá um medo né, uma insegurança então, acho que essa é uma grande dúvida realmente como é que faz pra se manter é, e aí a gente convidou o Roger pra fazer essa participação com a gente pra gente mostrar dois pontos de vista disso né tanto o nosso, de como a gente, eu e Alca ganhamos dinheiro como ele também ganha dinheiro e se sustenta na estrada É bom dizer, é bom dizer que, sem sermos hipócritas né a gente vive uma vida diferente, a gente mostra um pouco mais de desapego e tudo mais só que a gente não pode ser hipócrita, a gente vive num mundo capitalista né Sim, a gente depende, a gente tem que usar só que a gente acaba usando o dinheiro como uma ferramenta e não dependendo tanto né a gente, pelo menos, acho pra mim é assim né Não, e assim, a gente consegue viver com muito menos na estrada do que quando tu tá ali com trabalho de carteira assinada e tudo mais enfim, pelo menos pra mim e pra Alca foi assim né Sim Até porque né, o dinheiro a gente precisa botar gasolina, tá gente a gente precisa se alimentar, então nem tudo vai cair do céu A gente também tem dor de barriga na estrada tantos dias às vezes né Então, precisamos de dinheiro sim E aí a gente vai responder pra vocês mas como é que a gente consegue esse dinheiro né o pessoal fica, ah, mas meu Deus, como é que vocês conseguem isso e tal é muita dúvida mesmo então a gente vai tentar responder aqui de uma de uma forma mais sucinta, mais objetiva espero que esclareça muitas dúvidas, embora não é um negócio exato né porque cada pessoa é cada pessoa, cada sentença é uma sentença então, vamos começar aqui, eu e o Luiz como muitos de vocês já sabem, nós somos publicitários a gente trabalha na área de criação, direção de arte então a gente trabalhou por muitos anos em agência saímos da agência e fomos trabalhar em casa passamos três, 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 quatro anos trabalhando em casa e se planejando pra viagem né se planejando, leia-se, juntando dinheiro mesmo, entendeu abdicando de algumas coisas, de fazer algumas coisas pra gente poder juntar dinheiro pra poder colher o fruto que a gente tá colhendo agora com a viagem então foram basicamente dois anos assim, direto, juntando grana pra viagem toda grana que tinha assim, um extra, alguma coisa que entrava cinquenta, dez, quinze, cem reais vai botando na poupança, vai botando na poupança pezinho de meia né, é importante a gente, eu não sei se contigo foi assim mas a gente determinou um valor, mais ou menos de um cálculo assim, o nosso amigo já tinha feito uma viagem a gente determinou um valor a ser atingido quando a gente atingiu, a gente falou não, agora a gente já pode sair então a gente fez isso, que foi o tempo que durou dois anos e também a gente tem o valor mensal, uma receita mensal que a gente recebe dos clientes fixos que a gente tem lá em Manaus então todo mês a gente manda eu acho interessante porque vocês antes estavam trabalhando no escritório agora vocês podem trabalhar exatamente, em qualquer lugar usando a tecnologia seu favor, ou no caso vocês me falaram que vocês tem aí o modem, o wi-fi exatamente, é porque assim vocês podem trabalhar dentro do local de vocês a gente trabalhava em casa, através da internet e a diferença de a gente estar em casa pra gente estar na estrada é só ter uma internet de boa qualidade porque que acontece a gente recebe os trabalhos por e-mail principalmente por whatsapp a gente cria essas artes e envia pela internet então ela, eu acho que é a ferramenta principal se não fosse a internet se não fosse a internet a gente não estava aqui trabalhando a gente teria que estar em um escritório ou em algum outro lugar mas como a gente já conseguiu aí uma carta de clientes, digamos assim clientes que confiam no nosso trabalho mesmo sendo a distância a gente conseguiu tornar isso possível eu e o Luiz, a gente teve a sorte muitas aspas muitas aspas nesse sorte aí da nossa profissão ter esse privilégio de você ter esse regime mais aberto assim né tanto que muitas agências de publicidade estão começando a trabalhar esse modo de home office vai uma vez e tal mas enfim a gente conseguiu se adaptar nesse meio tem gente que não consegue a gente tem amigos que não conseguem trabalhar em home office a gente conseguiu estamos aí viajando e a gente também tem amigos que viajam que se desprenderam de tudo de profissões de carreiras, como é que chama? concursada pra viver uma outra vida e ganhar dinheiro de outras formas né inclusive o nosso amigo do Van Life BR o Luiz Riv ele é advogado ele não trabalha mais com advocacia então ele tá tentando a renda dele de outra forma mas enfim isso aí vocês assistem lá no canal dele eu acho que vale ressaltar também pessoal que exige um planejamento assim antes né o que a gente já tava falando você encontra de tudo né na estrada você encontra gente que não tem planejamento que vive sem barato e a Deus dará a Deus dará você encontra de tudo então depende do qual é o seu objetivo pelo menos acho que a gente aqui a gente também quer ter um pouquinho de conforto na estrada não passar perrenguizão experimentar as coisas as culturas as comidas e pra isso a gente sim se planejou um pouco antes se estruturou pra poder fazer usar nossas habilidades né e tu Roger como é que tu ganha dinheiro? eu atualmente eu tenho algumas formas diferentes de ganhar dinheiro eu sou músico profissional eu tocava muito na cidade então basicamente eu cansei de ficar tocando muito em barzinho a noite né mas você tocava profissionalmente era sua profissão era música na verdade eu fiz um pouco de tudo fui professor de criança dava aula de inglês fiz um monte de coisa mas a minha paixão mesmo era música e só pra falar também ele falou pra gente que ele é publicitário sim me formei publicidade não assim trabalhei um pouco em agência achei o ambiente na minha opinião muito snob mas assim eu aplico sim o marketing pro marketing pessoal que é o que a gente faz querendo ou não a gente precisa é legal essa divulgação é bom né porque a gente já sabe o caminho das pedras obviamente como eu falei nem tudo é exato a gente pode errar a gente pode acertar mas a noção das coisas a gente tem né como funcionar pra gente pro canal pra todo tipo de material de divulgação e etc então pessoal eu mantenho basicamente com a música então por onde eu vou eu toco vocês me acompanharam ontem aqui a gente tá em Porto de Galinhas Maracaique Porto de Galinhas eu toco na rua passo chapéu dá pra tirar uma grana daí muitas vezes eu fecho bares pra tocar pubs então assim eu ainda toco em bares toco nos lugares mas eles são mais é mais movimento isso é que é legal porque você é sempre uma novidade é uma rotatividade uma rotatividade então eu através da minha arte eu me mantenho eu também tenho produtos como sacolinhas é coisas que eu fiz do vambora pra vender então às vezes eu pego exponho depois de um show de uma apresentação eu vou lá e vendo também isso uma outra fonte que eu tenho é o financiamento recorrente da internet hoje que a gente pode ter pessoas de todo mundo ajudando você ajudar é não é muito mas me ajuda pelo menos isso nos materiais que eu faço oficinas com crianças cinema isso é importante dizer do financiamento coletivo que não é as pessoas ah mas eu vou dar dinheiro pros caras viajarem e tal pô tô dando dinheiro pros caras viajarem o cara não tem dinheiro não na verdade eu acho que é uma forma de tipo eu vejo muito assim quando alguém ajuda principalmente algum canal no youtube pô você não paga sky net etc pra assistir seus canais é um incentivo né é um incentivo o youtube na verdade você tá incentivando aquela pessoa a continuar porque galera é um trabalho assim dá um trabalho editar vídeo e eu pelo menos faço por carinho mesmo por amor que eu tenho de fazer vídeo porque eu não ganho dinheiro com o youtube mas é uma forma de expor também e poder compartilhar né e é um trabalho e aí eu esse financiamento acaba sendo como um incentivo pra continuar produzindo conteúdo né pro teu público ali então eles eles que as pessoas que incentivam só a maioria são até do próprio seguidor né sim são seguidores amigos, familiares tem de tudo e aí ó eu acho que vale ressaltar também que eu sempre falo né além de todo esse planejamento é explorar alguma arte todo mundo deve saber fazer alguma coisa né no caso pô vocês totalmente art designer enfim explora sua arte porque isso pode te ajudar em algumas situações não tô falando que você vai virar um hippie vai começar a fazer pulseira se for a sua onda também tá valendo mas todo mundo tem alguma arte escondida que exatamente é o que é o que eu sempre falo assim quando me perguntam e a gente responde eu acho que você tem que se conhecer você tem que se avaliar cara o que que isso pra tudo na vida né é óbvio é óbvio mas você parar e pensar pô mas o que que eu sei fazer de diferente o que que com que que eu posso ganhar dinheiro o que que fora da minha profissão e o que que tu tá disposto a fazer também né é com certeza o que tu tá disposto a encarar sabe como é que eu consigo desenrolar isso a gente tem um exemplo muito legal que a gente conheceu um casal lá na praia de pipa eles tiraram férias e estavam viajando de carro de fortaleza até o espírito santo e nas férias e tal foram com dinheiro pra gastar em férias juntaram uma grana e tudo mais só que eles queriam fazer uma parada diferente eles começaram a vender brownie né nas praias e tipo gerou uma renda legal tanto que a menina falou que não é tipo eles não ficaram ricos vendendo brownie mas a renda que eles tinham dava pra pagar o combustível da viagem então eles já chegaram na cidade deles e continuaram com o projeto e tá bombando tá bombando pra caramba é muito legal inclusive segue aí brownie na estrada acho que é instagram que eles tem né outra coisa que impressiona pelo menos eu acho também é o calor humano que você encontra então assim eu acho que é muito difícil você realmente passar fome e sede porque se você tá nessas condições se você chegar nesse ponto na estrada e bater na porta de alguém com certeza o pessoal vai te dar alguma coisa então assim partindo desse pressuposto nossa tô na pior não consegui ganhar dinheiro na estrada ou fazer me manter você nunca vai passar tanta necessidade assim óbvio que você não vai ter um um banquete um banquete né isso a gente tá falando do extremo do extremo né do extremo do extremo total que não acontece então poxa vida existe esse calor e eu acho que uma outra forma que até não comentei assim é que eu as vezes ganho dinheiro fazendo foto as vezes como eu tenho algum certo equipamento as vezes eu vou pra uma pousada faço uma foto faço uns videozinhos institucionais então eu uso essas ferramentas que eu tenho pra poder também gerar uma renda gerar uma renda ou faço por troca também é sempre que tá disposto a aprender e a fazer outras coisas que não são limitadas ali o que você tem como profissão né eu acho que isso é um grande filão também né e tipo assim cada um tem seu estilo cada um tem o seu modo de viajar acredito que acho que todo mundo que nos assiste aí viaja né de férias e sabe o seu estilo sabe quanto que mais ou menos você gasta por dia numa viagem a gente tirou muito disso a gente viajava muito mas poucos dias a gente tirou muito é pra gente juntar a grana muito da base disso né quanto que a gente gastava por dia só que obviamente não foi quando você tá de férias você gasta muito mais mas a gente tirou uma média ali mais ou menos e e juntou essa grana então é cada um tem seu estilo a gente tem o nosso estilo o Roger tem o estilo dele vocês tem o estilo então não é um negócio que a gente diga aí a gente é isso tá é isso e a gente é o os reis é que dá razão eu acho que não tem uma fórmula não existe uma fórmula acho que a melhor dica é o que você falou procura se conhecer cara autoconhecimento é tudo sabe é independente de você tem que se conhecer como vida mesmo como pra tudo é pra tudo porque aí cara aí você vai nessa verdade você vai conseguir encontrar alguma coisa que você vai fazer também pra e vai conseguir manter o seu sonho né se for pra acontecer mesmo é então é isso gente eu espero que a gente tenha pelo menos esclarecido essa dúvida que muita gente tem que tenha é abrir a cabeça aí de vocês né pra alguma coisa quem já tá pensando nisso e tá se planejando né e tá se planejando e ainda não encontrou mais ou menos a forma certa e tal espero que a gente tenha ajudado né Roger até porque a gente tá aqui pra isso exatamente a gente também quer agradecer muito a Roger aqui pela pela eu quero agradecer a vocês é sensacional novas animais foi uma satisfação enorme encontrar com ele aqui a gente tá num lugar super legal aqui em Maracaípe né que inclusive foi ele que nos indicou o lugar pra gente vir pra cá estacionar também então super legal faz parte da troca com certeza então é isso se você gostou desse vídeo aí curte, compartilha né dá o like segue a gente no Instagram arroba do Norte ao Norte no Facebook também quem ainda não se inscreveu no canal por favor se inscreve porque além desse conteúdo tem muito mais conteúdo legal aí que a gente tá elaborando exatamente e também não se esqueça claro de seguir aqui ó o nosso amigo vambora oficial né vambora oficial então é o que? Facebook? Facebook, Instagram e Youtube que a gente já tá no Youtube aqui é ele também tem muito conteúdo legal assim a proposta dele também é diferente pronto é isso aí valeu tchau tchau